O programa anuncia o Fato em Foco. Em Mato Grosso, empresários e suas famílias participaram no centro de eventos do Pantanal de uma série de cerimônias, entre elas a premiação das melhores indústrias em 2017 e a palestra As Perspectivas da Economia Brasileira, com um dos maiores economistas do mundo, Ricardo Amorim. O Brasil viveu nos últimos três anos um momento muito complicado, mas já no primeiro trimestre desse ano houve uma mudança significativa. A gente teve no primeiro trimestre o maior nível de investimento direto estrangeiro da história, nunca empresas estrangeiras investiram tanto no Brasil. A gente teve um crescimento do PIB significativo, o dado oficial não saiu ainda, mas pela proxy do Banco Central, em termos anualizados, foi 4,6%. Ninguém imaginava que o Brasil pudesse estar crescendo nesse nível. A gente teve crescimento de emprego no primeiro quadrimestre do ano, que era outra coisa que eu só imaginei que fosse acontecer no segundo semestre. Porque o que permitia que isso tudo acontecesse foi uma recuperação da confiança, que por sua vez foi baseada em duas expectativas. A primeira, que as contas públicas seriam colocadas em ordem. A segunda, que o Brasil ficaria um país mais barato de se produzir. E essas expectativas vinham da expectativa de aprovação de três reformas. A da Previdência, que coloca as contas públicas em ordem, e a trabalhista e tributária, que resolve a questão do custo de produção no Brasil ser muito alto. O incentivo às pequenas indústrias é imprescindível para a geração de empregos e rendas. Apoiar a micro e pequena empresa é apoiar a interiorização, é apoiar, sem dúvida alguma, a grande diversidade de atividades empresariais. Principalmente aquelas inovadoras, aquelas que trabalham com startups, enfim, todas elas que usam a inovação como a competitividade a nível nacional e internacional. Portanto, temos que acreditar nos pequenos negócios, eles estão dando os resultados, e o mundo econômico e financeiro tem dado oportunidades para os pequenos negócios crescerem. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso está discutindo, numa Câmara Setorial Temática, um novo estatuto para as micro e pequenas empresas do Estado. O debate envolve todos os segmentos da economia do Estado, como explica o consultor técnico e legislativo, Xisto Bueno. Estamos em discussão agora, a parte final do estatuto da micro e pequena empresa, que também é da micro e pequena indústria, que, inclusive, nós enxergamos isso com grande potencial para que nós melhoremos a condição do micro e pequeno empresário e micro e pequeno industrial, que vem sofrendo muito com carga tributária, vem sofrendo muito com a conjuntura econômica do país, num momento de grande instabilidade política e econômica. Atualmente, o Estado de Mato Grosso tem cerca de 11 mil indústrias, com cerca de 150 mil postos de trabalhos fixos. Nós vamos falar com mais detalhes sobre a importância da indústria aqui no Estado de Mato Grosso, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Jandir Milã. O potencial de Mato Grosso seria o dobro, no mínimo dobro, de postos de trabalho, se nós não tivéssemos grandes empecilhos que temos no Estado. Exemplo, a logística é um fator que nos atrapalha muito, vamos dizer, nós não temos escoamento da nossa produção somente por rodovia, temos aí somente uma ferrovia que chega até Rondonópolis, também temos uma energia mais cara do Brasil, e são empecilhos para vir a indústria do Mato Grosso. Quando você estimula a industrialização do Estado, você estimula o emprego, estimula a renda, você tem uma gama de funcionários novos que entram para o mercado de trabalho que vão estar gastando em Mato Grosso, comprando no comércio, que vai gerar imposto. Então eu entendo, na minha opinião, que o governo devia reduzir o ICMS da energia para ao redor de 17%, e isso facilitaria muito vir a empresa em Mato Grosso.